Fala aí galerinha, beleza? Começando mais um vídeo, ôpa, sério E nós tá como? Nós tá na Titã hoje, mano Cara, feriado aqui em Carpina, beleza? E a gente tá indo ali, mano, buscar uma broja, né? Pra gente finalizar ela, vocês lembram de uma broja que a gente fez aí? Postou um dia desse aí no canal, beleza? Personalizando ela e não deu tempo de terminar Então, feriado, marquei com o cara pra hoje, né? Pra eu levar ela lá pra loja, tranquilo, né? Pra fazer ela sem estresse pra terminar ela, beleza? Vocês vão ver aí como ela ficou Ficou simples, né, mano? Porém, deu mais uma animada na moto com os detalhes que a gente vai colocar, beleza? Então é isso, se inscreve no canal Deixa teu likezão aí, beleza? Comenta aí nos comentários Compartilha o vídeo, mano Se der aí pra você compartilhar Compartilha o vídeo aí, beleza? Vamos chegar aos 100k, mano Eita caramba É isso aí, beleza? Então vamos lá buscar aqui pertinho da loja Vai pegar ali agora Já é O mano é inscrito do canal também Ele segue o canal Vê nossos trampos lá Todos os dias E é isso aí Vamos lá no trabalho dele, mano Vamos embora Se não abriu, pai Estamos chegando Quero lá entrar lá na loja Onde a gente tá Só com a porta só aberta, né, mano? O feriado a gente não abriu totalmente, né? Só pra atender o mano aí Ok? E também tem uma Uma van, né? Uma besta, sei lá como é que se fala Aquela aí Uma van Acho que é van Aqui a gente fala van A gente fala besta Então, a gente já tava pra fazer as colunas dela, né? Com preto fosco O cara disse que ia levar agora de De manhã Não sei se vai levar Cara, a gente chegou aqui, mano Agora eu só não sei Onde é Parece que é aqui Deixa eu entrar aqui Eu acho que é aqui, ó Ele trabalha nesse negócio Laboratório aqui Consultório, né? Vamos ver aqui Tá fechado hoje aí, mano? Beleza Eu acho que eu bati errado Porque ele disse que já tava aqui já Eu acho que é mais pra lá, então Deixa eu ver aqui Eu acho que é por aqui, mano É por aqui Ele disse que trabalha ao lado desse hospital Deixa eu só dar uma olhada aqui Devagarzinho É... Cadê, mano? Onde é, cara? Deixa eu ver aqui Será que é aqui, mano? Eu não tô vendo a moto dele aqui, não, velho Eu vou ter que dar uma ligadinha pra ele, mano Deixa eu ligar pra ele aqui Achamos, galera Achamos o parceiro Ele tá ali, ó Eita, caramba Vim pelo lugar mais difícil que tem Ui, ia cair, velho, agora Deixa eu deixar a moto aqui Acho que aqui pode ficar Eita, galera Já tamo com uma bróis aqui, já Vamos ver se a gente atravessa aqui Aê Aê Tá bróisando aqui, ó Caraca Faz tempo que eu piloto uma bróis Chega estranho, velho É diferente pra caramba A moto Parece até que o cara tá numa moto de 10 andares, mano A pitão é baixa O cara pega uma bróis e aceita a diferença Tá ligado? E o banco também, cara O banco da bróis é mais fininho É diferente pra caramba É isso aí Vamos cê, bora Passar desse carro aqui que tá um fumaceiro Dá essa bola Aê Show de bola Bróisinha daquele jeito Aí, rolê de bróis Vou pegar aqui, ó Passar disso aqui logo Ui Aí Vamos cê, bora Rapaz, por ser feriado aqui em Carpina Tá mal metade, hein, mano A galera tá tudo indo pras praias, meu parceiro Os interiores Aê A bróisinha do mano tem a força, viu Então é isso Vamos descer pra loja Fazer ela rapidão Pouca coisa pra fazer Não tem muita coisa, não Porque faltou besteira mesmo Pra terminar ela Chega lá, vocês vão ver Como é que ela tá Tá brilhando igual a A catarro Olha o mano aí Deixa eu passar desse ônibus aqui Aí, meu parceiro Passando quebra-mola A cara nem senta direito A titã passando quebra-mola Só pode Arrancar tudo Porque ela é baixa A bróisinha é boa É confortável Eu tava até esquecido Como é confortável Pilotar uma bróis Não que a titã não seja Nossa Estamos chegando Quero lá A gente tá lá A gente esperando Já fazendo a arte Das fitas dela Das rodas Chegamos aqui Tem um carro aí Não sei de que é É o varão E aí Se passar isso aí Ah Se passar isso aí Ah Arranha, pô Não, só quero sair mesmo Tem que esfregar, pô Deixa eu pegar um negócio aí Que sai mais fácil Pera aí, viu Deixa eu botar isso aqui aqui dentro Vai E aí, galerinha Beleza? Acabei de chegar Ok Se liga só na bróis Ó Tá aqui Beleza? A gente fez Black piano A cara Para-lama As asas laterais Aqui é do tanque Vou colocar uma arte Da bróis aí Ó Um cinza grafite Né, mano? Um cinza bem E amarelo, né? Os detalhes amarelo Nomezinho branco Ó O tanque Tá com cinza grafite Ó o tanque Cinza grafite Essa parte aqui também Cinza grafite Rabeta toda preta Com detalhes aqui, ó Cinza grafite Com Amarelo Produção De escape Fibra de carbono, mano Ó Beleza? Aqui também a gente fez Ok? E é isso, ok? Fazer só uns detalhes Aqui agora A gente vai fazer Isso aqui agora Ó Slide Olha aí Slidezinho Beleza? E vai botar um detalhe Na proteção do escape Deixa eu ver Onde mais E sim Fazer isso aqui, ó A tampa de gasolina A gente vai botar Com fibra de carbono Também Para ficar igualzinho A proteção Fibra de carbono E as fitinhas de roda, mano Vamos fazer as fitinhas de roda Beleza? A fitinha de roda Vai ser amarela Ele não quer um negócio Muito Chamativo Então O amarelo No cromado aqui Vai dar Um contraste Bem leve Tá ligado? Tá aqui, ó Broz Beleza? Honda Broz 150 Ok? Eu fiz amarelo Porque vai combinar Com Esses detalhes dela Entendeu? Vai ficar Show de bola Se eu fizesse preto Ia ficar meio estranho Tá ligado? O preto aqui Então eu fiz Amarelo Já botei até um pedacinho De amarelo aqui Pra ver como é que ia ficar Vai ficar da hora E é isso aí, ok? Tem aqui a moto Do meu pai Tá aqui Né, mano? Ele deixou aqui Tá até envelopada, cara Essa moto Faz muito tempo Desde que eu comprei Que eu comprei Que meu pai comprou Essa moto Que ela tá envelopada Então já faz o que? Já faz um Já faz quantos anos? Faz um Dois anos? Faz nada Faz três anos Faz cinco anos Porque ele deixou com Não, faz três anos Né? Faz três anos, mano É Três anos Que ele tá com essa moto E ela tá envelopada Então já disse a ele Trocar o adesivo Trocar o adesivo E ele nunca vem Então tá aqui Hoje ele trouxe Mas a gente não vai poder tirar Porque a gente tá fazendo outras coisas E é complicado Né? E também eu não informei a ele Se podia tirar ou não Né? Então tá aí Quando ele quiser tirar Ele tira Tá aí Tá com 3D ainda Ele botou 3D Faz três anos, parceiro Que tá com essa Essa adesiva aqui, ó 3D no paralama Detalhe Aí, ó Adesiva também Transparente Para lama Tudo envelopada Então tá aí, beleza? Acabamos de cortar aqui, ó O detalhe Pra botar na Na proteção de escape Ele não quis um detalhe Muito Chamativo Assim, né? Aliás, ele deixou Nas minhas mãos, né? Eu podia fazer o detalhe Que fosse Mas também que não fosse Tão chamativo Entendeu? Fosse só um detalhezinho Pra ficar mais Diferenciado Então tá aqui Com cinza grafito A gente vai depilar aqui E vocês vão ver Que detalhe é Olha aí, galera O detalhe Que a gente vai botar Na proteção de escape Fica top, hein, mano? Fica show de bola Então agora a gente vai botar Só a máscara aqui agora Aquela lá A gente já tá ali Fazendo os slides Dele já Ok? Então tá aqui Então o nomezinho Broiz aqui Também vai ser amarelo A gente vai botar ali Vai ficar da hora, mano Isso aí, vamos lá Então, galera Terminamos a moto Beleza? Tá aqui Já tá com as fitas De roda já Já tá com os detalhes Na proteção de escape Já fiz os slides Dela aqui já Já fiz também A tampa do tanque Beleza? Tá top, mano Tá show de bola, beleza? Não deu pra gravar Ok? Porque chegou um negócio Aqui também Do caminhão Aí eu tive que fazer aqui Tive que fazer isso aqui Na carreirinha Que o cara já vem buscar ela Tá ligado? Então é isso aí Beleza? Tamo junto Ó, se liga só Como ela ficou É, meu parceiro Mano, se liga só No detalhe Que a gente fez aqui Na proteção do escape Ó Hã? Puxou de bola, né, mano? Ficou nosso discreto Mas ficou um detalhe Bem bacana Beleza? Tem aqui também É, a paradinha Da Do slide Aqui, ó Eu botei o nome Broz Beleza? Já deu o transparente Por cima, mano Chegou parecendo Transparente 4D O transparente É o carbono 4D, ó Top, né, mano? Gostou de bola Olha aí Nome Broz As fitinhas, mano Ó No amarelo Pra combinar com os detalhes dela Ok? É... Aqui, ó A tampinha do tanque E da azulina A gente fez aqui no Carbono Aí, é Show de bola E é isso, beleza? Só falta a raiz mesmo Tamo aí Beleza? É, eu até esqueci Ele não vai vir agora, não Vai vir lá Mais tarde, mais Porque ele tá no trabalho Então Eu tô finalizando por aqui Beleza? Eu espero ficar aqui Um pouquinho E até dar o tempo dele Vim buscar E é nóis Beleza? Tamo junto Valeu É isso aí Até o próximo vídeo Se você gostou do vídeo Deixa teu like aí Se inscreve no canal Beleza? É nóis É brozando Ficou outra moto, mano É? Outra moto Show de bola Então é isso Valeu, galera Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri